Fala galera do Foco Invest, canal do Investidor, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje estaremos comentando como vocês podem observar sobre as ações aqui de Itaúsa. Código de negociação ITSA4 é o código avaliado no vídeo de hoje, meus amigos. Beleza? Ela que veio aqui com a sua cotação a R$10,89, subindo mais de 2%, R$0,25. E o que é que aconteceu? Vou te contar no vídeo de hoje. Então você que é novo no nosso canal e ainda não está inscrito, está perdendo tempo. Vem para cá, inscreva-se aqui no cantinho, já clica no joinha para deixar o seu gostei que é de graça e não paga nada. E claro, se você gostar do conteúdo, clica no joinha, inscreva-se no canal e comenta aqui também a sua dúvida ou sugestão. O meu nome é Lucas, olho na tela e bora para o vídeo, meus amigos. Ela que divulgou para a gente os seus resultados na noite de ontem. Um dos principais motivos, meus amigos, dessa valorização, né? Então vem para cá que eu vou te mostrar resultado, pontos que talvez você não está vendo, preço-alvo nas ações de Itaúsa e um pouco mais. A gente vai aqui, vai comentar, brincar um pouquinho. Olha que legal, nos últimos 5 dias, Itaúsa vem aqui se valorizando, R$0,83. E o que a gente conseguiu fazer nesses últimos 5 dias? Teve resultado do Banco Itaú. O Banco Itaú liberou para a gente o resultado. Tem vídeo no canal falando sobre este resultado. E quando o Banco Itaú falou para a gente, tem vídeo aqui eu falando. Prévia de Itaúsa. Por quê? A gente tem hoje em Itaúsa, mais de 90% ainda vem do Itaú. Então se o lucro veio muito alto, aqui a gente deve esperar também um lucro muito bom. Só que ainda tem outras posições. Mas vamos lá. Com isso, o que eu aproveitei para fazer? Fiz umas comprinhas. Comprei a R$10,10. Foi uma compra boa, peguei essa valorização. R$0,80 mais ou menos de ganho só nessa compra. Quem acompanha o nosso canal, ganha aí essas oportunidades também. Mas calma lá, não é recomendação de compra e nem de investimento. Como é que você ganha isso então? Aprendendo, meus amigos, porque aqui a gente ensina você a analisar ações, acompanhar muito melhor o seu portfólio e deixar de perder dinheiro. Beleza, oportunidade, você deixa de perder dinheiro. Agora vamos lá. Nos últimos 30 dias, as ações de Itaúsa vêm se valorizando R$0,67. Não para por aí. Às vezes, você vai olhar aqui nos últimos 6 meses, vai desanimar. Só R$0,53. Poxa, eu pelo contrário. Quando eu olho para isso, eu fico é triste. Eu fico é triste. Você fica desanimado? Fico muito triste porque está subindo. O que eu prefiro? Eu prefiro é pagar barato. Olha, você vê que legal. Nos últimos 12 meses, a gente teve chance de comprar Itaúsa a R$8. Aqui que era só o ouro. Quem comprou, pegou 32% de valorização. Mas eu não quero isso. Eu quero muito mais. Eu quero conseguir comprar Itaúsa a barato. Mas você acha que ela vai cair? Eu acho difícil. Não vejo nesse momento um motivo. A gente talvez tenha aí uma alta de juros. Pode ter que impacte um pouco o mercado, algum problema. Brasil, país das oportunidades e também do risco. A gente pode ter novas oportunidades? Pode. Mas nesse momento, não vejo. Por isso, comprei a 1010. Fiz uma compra até bacana de olho no longo prazo. A gente tem um sonho de quem sabe um dia ter 10 mil ações de Itaúsa. Já pensou? 10 mil ações de Itaúsa. Hoje, cerca de R$100 mil. Seria lindo. Lindo, lindo, lindo. Já rompemos aí a barreira. 2.500 ações da Itaúsa. Estou bem contente. Por isso que eu falo para vocês. Prefiro que ela esteja barata. A R$8,00, R$7,00 que seja. Porque assim eu consigo comprar mais. Gastando menos. Ok? Ou às vezes o mesmo tanto que eu ia comprar 100, eu compro 150. Está vendo? Só para você ver que é legal. Por isso, não torço muito a valorização agora, não. Quero bater a minha meta primeiro. Longo prazo, meus amigos. É isso aí que vai fazer a mudança na sua vida. Olha só, nos últimos 5 anos tivemos ótimas oportunidades. 2020 para comprar abaixo de 7, abaixo de 8. Aqui 2023 também. 2022 também abaixo dos R$8,00. E quem comprou pegou valorização, dividendos e bonificação. Muita gente esquece disso. Eu sei que você esqueceu. Eu vou te mostrar de novo e te relembrar ainda quanto que foi. Quem fala, não valeu a pena, paga pouco. Calma lá. Calma lá que eu vou te mostrar que você está equivocado. Quem não viu? Está aqui. Estratégia para o pagamento de dividendos segundo o CEO. Olha só para vocês verem aqui. Ele fala o seguinte, meus amigos. Após o resultado que a Hold seguirá com a estratégia de distribuir dividendos e JCP recebidos do Itaú. Como Itaú paga dividendos e JCP todo mês tem um trocadinho. Alguns meses tem ali um pouco a mais. Ela vai continuar remunerando para a gente. Quem não viu? A gente vai entrar aqui no ri.itausa.com.br barra central de resultados. Você vai ter aqui acesso a esse relatório da administração. De cara, você já vai bater aqui 3.6 bilhões de lucro líquido. A gente já esperava. Eu sei que você esperava. Mas, ainda assim, meus amigos, é incrível. A gente visualizar aqui uma rentabilidade de 22%. Um aumento nesse lucro aqui de 22% de um ano para o outro. E um ponto muito legal também. Valor de mercado, 128.6 bilhões. O que isso aqui tem de importante? Aumento de 12% versus o segundo trimestre de 2023. Muita gente se esquece que, neste período, Itaú ainda tinha uma posição lá na XP. E mesmo ela vendendo essa posição, essa desfazenda, muita gente falou assim, não concordo. Inclusive, eu até queria que ela permanecesse com a posição. Mesmo ela vendendo, pagando dividendos, fazendo outros aportes, ela continua crescendo. Então, está assertivo os caminhos que a Itaúsa está seguindo. Quer investir na XP? Tem ali o BDR para você investir. Pode investir também diretamente do exterior. Mas o foco do vídeo é que hoje é Itaúsa. Só comentando. Olha só. ROE de 17,5. Muito bom. E alguns destaques. Lucro líquido incrível. Mostrando que a estratégia vem dando certo. Tem JCP uma bolada. Dá 1,4 bilhão para pagar agora em agosto. Quem vai receber, já comenta aqui para a gente. Viu? Quase 14 centavos. Olha que legal. Ok? Temos aqui, meus amigos, ela fazendo o quê? Um refinanciamento de dívida. Olha só que legal. Aproveitando juros. Pega uma dívida, uma taxa mais alta, refinancia ela, pega outra taxa. É igual quando você faz ali financiamento de um veículo em um banco e passa para outro. Ah, você está pagando juros menor e o quê? Quero fazer o financiamento agora na sua instituição. Você vai reduzir para mim os juros? Vou. Então, beleza. Então, eu mudo. Banco sabe, meus amigos, fazer essa dança das cadeiras. E desde que reduza para eles a despesa, é mais dinheiro que sobra para a gente. Nós investidores. Ok? Classificação aqui. Triple H. Na classificação do quê? De risco. Ou seja, uma empresa segura, saúde financeira legal para estar aí se investindo. E aqui uma tabelinha também consolidada dos resultados. Você consegue observar o quê? 3.7, 3.6 bi, lucro líquido e recorrente. Ambos aqui incríveis com crescimento em comparação ao primeiro semestre e segundo trimestre também de 2023. Comparou? Teve crescimento. Então, ela não está para brincadeira. Veja, outro ponto extremamente legal que eu gosto de mostrar. Endividamento. A Itaúsa está com endividamento de 833 milhões. Nossa, que muito. Calma lá. E ela que estava, está no segundo trimestre, com 2.7 bi de dívida. Está pagando dívida, está crescendo lucro. Se a dívida está pequena, fica mais fácil de quê, meus amigos? De pagar dividendos, de fazer investimento. Ela paga menos juros, é menos despesa sobre essa dívida. Então, fica legal, não fica? Muito bacana mesmo. O endividamento aí, pequeno, facilitando vários movimentos da companhia. E olha só, você que acha que está caro, que vai parar de subir, rapidinho aqui no Google, só digitar ITSA4 preço-alvo. Você vai encontrar várias casas de análise com preço-alvo e nem atualizou, porque saiu ontem. Ontem esse resultado. Nem foi coisa de agora. Estou mostrando para vocês. Abril, por exemplo. Abril. R$11,00. R$12,50. Você vai encontrar outras casas de análise. Olha lá. XP não está aqui disponível dessa vez. Deve estar atualizando. Você pega Bradescão 1370, Banco Inter. R$11,00. Recomendando ali compra. Ah, mas não é de agora. Sim, a gente sabe que não é de agora, meus amigos. R$12,50, Banco Safra. A gente sabe que não é de agora. Mas, eu estou te mostrando que já existia um otimismo. Eles ainda acreditavam lá atrás que ela estava barata, estava descontada, que você podia ainda estar investindo. Achou pouco? Olha só. Como eu falei para vocês, lá no resultado de Itaúsa, a gente tem o quê? Itaúsa é composta de várias empresas. E uma delas é no segmento de saneamento. A AJA, e ela ainda não tem ações disponíveis no mercado. Só que, um, o Alfredo Xetobal, CEO da Itaúsa, ele acredita que a AJA, saneamento, ela pode abrir capital. O que pode acontecer? Como Itaúsa já tem uma participação interessante na companhia, quem chega primeiro, bebe água limpa. Se ela abre capital, a empresa abre capital para quê? Para captar recursos e acelerar o crescimento. É para isso que as empresas abrem ali e disponibilizam suas ações na Bolsa. Captação de recursos mais rápida, dinheiro fácil, juros baixos, nem paga juros, aliás. Ela se divide ali suas ações, beleza? E acelera o crescimento. Quem está lá, quem vai usuprar de tudo isso aí? Itaúsa. Então, ela pode ganhar muito caso isso aconteça e seja feito da maneira adequada. A gente sabe também, a ganância às vezes distribui capital, fatia a empresa. Às vezes não dá tão legal. É por isso que algumas empresas também fecham esse capital, tá? Mas enfim, é um movimento aqui que pode acontecer e são fatores aqui positivos para vários analistas e bancos. Se acontecer, a gente vai acompanhar de pertinho e eu trarei para vocês. E para fechar, vamos lá no Status Invest. Veja, meus amigos, que Itaúsa teve a sua menor cotação de R$ 7,84. Quem comprou aqui surfou uma valorização de R$ 3,00 por ação. Então, imagina só se a gente tivesse aí uma bola de cristal, por exemplo, e se eu tivesse conseguido aqui eu vender tudo. Vendi tudo. Comprei Itaúsa R$ 7,84. Era o menor patamar. Comprei, esperei, eu subi R$ 3,00. Fiz até um empréstimo. Demorei a rentabilidade de 30% ali no ano. Já pensou? Se eu tivesse acertado, é claro que esse movimento, meus amigos, é muito difícil de prever. E às vezes, eu até brinco com a questão do empréstimo, e às vezes você até perde, porque o empréstimo é um juros muito alto. Mas enfim, você podia ter vendido casa, carro, tudo. Comprou aqui, vendeu aqui, recomprou, meus amigos, o que você vendeu. Já pensou? Ou as posições ali que você vendeu, talvez se eu tivesse aí um lucro, já pensou? Brincadeiras da parte, meus amigos. É um movimento arriscadíssimo, mas olha só. 30% de rentabilidade e ainda houve pagamento de dividendos neste período. 80 centavos por ação, 7,39, muito bom mesmo. Acima de 6% para ações, é um ótimo retorno. Você com 100 ações, recebeu aí 80 reais e 60 centavos. Com 1.000 ações, 806 reais. 2.000 ações, 1.600 reais. A gente chegou aí, tá? Muito próximo dos 2.000 reais em dividendos este ano com Itaúsa. Tá? Muito legal mesmo, viu? Mas são aí quase 8 anos investindo. Foi a primeira ação que eu tive na minha carteira, meus amigos. Eu tenho quase 6 anos direto, só que eu comecei há quase 8 anos atrás, tá? Com Itaúsa, foi a minha primeira ação. Tinha gasto de LG na carteira, que eu nem tenho mais hoje, viu? KNRI, que eu vendi. Comprei recentemente de novo KNRI na minha carteira. Então, veja que muita coisa mudou. Eu fui, por necessidade, obrigado a parar de investir. Quando eu voltei, sem parar, vai fazer aí, tá? Já quase 7 anos. Tem 6 anos completos. Quase 7 anos já a gente tem de carreira aí nos investimentos. Tá bem bacana mesmo. Ó, 266 milhões de liquidez meia-diária, 80% de Tegalong. Um ótimo PVP. É uma ação que você não vai encontrar ela descontada. Uma companhia aí ótima. Com um PL incrível abaixo de 10. Lucro, meus amigos, crescendo nos últimos 5 anos. Se cresce lucro, cresce cotação. Por mais que ela faça bonificação, faz aí emissão de ações, né? Olha só pra vocês verem. O PVP, o valor por ação aqui, segue evoluindo, meus amigos. Ou seja, já tá crescendo o seu patrimônio. Veja só, outro ponto que você esqueceu. E eu falei que eu ia te lembrar no final. Bonificação. Muita gente reclama, mas foi 20%. Tá? De 2021 a 2023. Esse ano ainda não teve. Nada impede dela fazer no final do ano mais uma bonificação. Tá? Olha só pra vocês verem aqui que legal. E olha que isso aqui é juros sobre juros. Aqui, esses 5% que você ganhou aqui. Tá? 10% que você ganhou aqui, no caso, já foi 15%. Você já ganhou aqui mais 5% sobre tudo que você já tinha ganhado. E foram os dividendos. Beleza? E esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e clique no joinha pra deixar o seu gostei. Uma ótima semana, bons investimentos e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.